No mês que vem, a cidade de São Paulo vai sediar a Copinha Feminina. O lançamento do novo campeonato de futebol foi na noite dessa quarta-feira. Uma das apresentadoras do lançamento da primeira Copinha Feminina foi a Cristiane, a atacante do Santos e uma das grandes referências do futebol na atualidade. O evento ainda reuniu ex-atletas e pioneiras no esporte, Roseli, Magali e Pretinha e a treinadora da Seleção Brasileira Feminina Sub-20, Rosana. Elas foram as responsáveis pelo sorteio dos quatro grupos da Copinha Feminina, que vai contar com 16 times de oito estados. Acho que as meninas têm que aproveitar bastante essa oportunidade, muitas meninas escondidas em alguns lugares, tendo essa visibilidade com televisão, com marcas, com patrocínio, com certeza pode mudar a vida e pode mudar a carreira e principalmente a vida dessas meninas. É super importante o que está acontecendo aqui hoje, o lançamento da primeira Copinha Feminina. Fico muito feliz de poder estar vendo o que está acontecendo aqui hoje e poder fazer parte de tudo isso. Os vereadores Jorge Rato e doutor Nunes Peixeiro, ambos do MDB, representaram a Câmara Municipal de São Paulo no lançamento. São Paulo ganha muito com isso, porque o futebol feminino tem que ser valorizado, tem que ser respeitado e cada dia mais incentivado pela Prefeitura de São Paulo, pela Federação Paulista de Futebol, na liderança do Reinaldo e também o apoio do prefeito Ricardo Nunes. É um momento muito oportuno agora das meninas se destacarem, mostrarem seus talentos, ter a oportunidade da Prefeitura de São Paulo estar patrocinando, estar junto nesse projeto. Certamente será uma grande Copa e com certeza grandes estrelas serão reveladas. O torneio será disputado de 4 a 17 de dezembro, mês anterior à tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior, a chamada Copinha. Agora as novas jogadoras contam com esse campeonato de base que tem tudo para se tornar mais um celeiro de grandes talentos. A cidade de São Paulo, mais uma vez, mostrando a responsabilidade, não só esportiva, mas social, com as mulheres que na época da ditadura militar ficaram impossibilitadas de jogar futebol no Brasil, uma grande incoerência e a gente também pensando em reparar essa situação, consolidamos esse grande campeonato que é a Copinha Feminina, junto com a Federação Paulista de Futebol. Eu acho que hoje a gente vai marcar na história como um dia histórico para o futebol feminino, acho que a maior competição de base do mundo agora tem sua versão feminina e as meninas vão ter cada vez mais oportunidades de jogar. Eu espero visibilidade e eu tenho certeza que num futuro nós vamos ver as meninas que aqui estão, como acontece no masculino, que revelou Neymar, Vene Júnior, Rodrigo e tantos outros, craques de seleção brasileiras nos emocionando em competições mundiais.